Fomos Guedas de Alianças Tratando-os de paz e peçanha Fomos chaves, pele e tranças Ao polícia da igreja Recordo aquele amor Bem claramente feliz Entre pavos ou entre alegres E tu tiravas o destino Deves apegar se tu não cumpriste E me levantaste ao prometido E eu fico Cheio aqui de Cristo E que isso não se faz Dizeste em que se eu fosse ao ar Tu tiravas o destino Por um motivo é do brilho Por um motivo é do brilho Por um motivo é do brilho E que isso não se faz É um motivo é do brilho Oh dia dos filhos que está Vão, voltando cá com o pé E eu que vim de Natal O outro lado da rua Fazia o que tu fizeste Só por te poder ver Quero mexer-vos ao manar O fantasma e o padrinho Os povos dias não dá Não serão, não terás novas brilhantes Dessa vez tu não cumpriste E faltaste algum motivo E eu ficarei cheio A ver que isso não faz E se testa com o seu portão O que me abraço e o cheiro 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 O que me abraço e 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 a isla Se inscreva no canal Se inscreva no canal